O acidente foi na rodovia PR 580. Uma mulher de 49 anos seguia com seu carro um Fiat Uno do distrito de Serra dos Dourados, sentido Almoarama. Logo depois de uma curva, ela se perdeu na via e capotou, parando em uma mata baixa na margem da rodovia. Populares que passavam pelo local acionaram o corpo de bombeiros. Fomos acionados por uma pessoa que disse que tinha visto um veículo capotado próximo à pista, no sentido Almoarama, Serra dos Dourados. Chegamos até o local, foi confirmada a situação aqui. Um veículo com uma vítima no seu interior. Quando vocês chegaram aqui, qual foi o procedimento? Chegamos aqui, já tinha uma pessoa ali próximo a ela, já tinha aberto as portas do veículo. Aí assumimos o controle ali e foi constatado que essa vítima não chegava a estar presa nas ferragens. Estava enclausurada dentro do veículo aí? Sim, ela só não conseguia sair por meios próprios ali. Agora quando vocês chegaram, qual foi o procedimento que vocês fizeram? É, nós pegamos, imobilizamos a vítima, tentamos fazer a retirada dela com o mais cuidado possível ali. Fizemos a imobilização dela. Agora foi feita toda a imobilização nela por parte aí da guarnição que chegou primeiro no local. Sim, quando nós chegamos primeiro aqui da nossa guarnição, já aproveitamos, fizemos a retirada e a imobilização da vítima. A condutora estava sozinha no carro e sofreu ferimentos leves, pois usava o cinto de segurança. No momento do atendimento, os bombeiros perceberam uma escoriação na mão e ela reclamava de fortes dores no peito. Uma equipe do SAMU esteve no local e encaminhou a vítima para socorro médico. A princípio, ela era uma vítima código, não apresentava ferimentos graves ali, a princípio escoriações, nada mais ali. Estava com o cinto de segurança, bem provável, por isso não sofreu ferimentos, porque o veículo ficou bem danificado. Sim, pelo estado do veículo aí, é possível que ela estava mesmo de cinto de segurança. Estava conversando com vocês aí, relatando tudo o que aconteceu? Sim, estava consciente, orientada e nos passou a situação aí. Acionado então o SAMU, que encaminhou para o hospital. Sim, ao chegar o SAMU aí, repassamos a vítima a ele e foi encaminhado até o hospital.